Oi, está começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever. Vamos para o vídeo. Vivi e o Juliano tem demonstrado cada vez mais o pão próximo de um do outro, vocês shippam, shippam, deixem nos comentários. Fizeram até skincare. A gente vai fazer uma skincare diferente agora, porque agora eu tô viciado em skincare, é... como é que é? É de nariz, é isso aqui ó. E daí a gente vai testar, e já que a gente não tomou banho e tá fedendo, a Virginia resolveu colocar numa xícara de água quente, e aí agora... Ela vai passar no nariz, fica vermelha, e depois nós vamos tentar, vai. Transição. Não é gostoso. Se não me gosta vermelho, eu vou botar vermelho. Vem aqui! Coça! Ai, ai! Tá doendo? Aham. O que é isso, gente? Tô abrindo as portas. Choro, não. A Virginia tá me maltratando e eu tô chorando. Ela me bateu e falou, fica quieto, para aí. Foi porque tá muito bom agora, véi. Nossa senhora, parece massagem no nariz. Vai dar errado! Vai dar errado! Fica quieto. Não tá colando. Vai dar tudo errado. Peraí, voltamos após os comerciais. Yeeey! Agora espera... Quinze minutos. Daí eu vou tá lindo, perfeito, e parecendo... Gabi. Um pano de chão. Pronto. E a Gabi, que está carente, não aguenta mais ver esse grudio dos dois. Me deixa fazer. Tá grudando? Não tá grudando. E por fim, a Vivi colocou na foto do Juliano, mais lindo que tem. Acho que ela tá apaixonada.